Música O projeto que cria a Frente Parlamentar em defesa da tarifa zero no transporte coletivo de Campo Grande foi aprovado na Câmara Municipal. O objetivo é promover debates sobre o transporte, além de buscar planos e atividades para implantar a modalidade no município. Agora a Câmara tem um instrumento que é um conjunto de vereadores organizados numa frente parlamentar de defesa da tarifa zero. Foi aprovada agora de manhã aqui no plenário e a mesa diretora vai compor esta frente e a partir desta composição nós vamos fazer uma série de processos que vão no sentido de estudar o que é a tarifa zero, entender melhor o nosso transporte coletivo, mas o que a Câmara não vai mais fazer é ficar inerte diante da crise que nós temos no transporte coletivo urbano de Campo Grande. A Câmara sempre colabora com o transporte coletivo local, temos aprovado aqui isenção tributária para a empresa, aprovando subsídios para a empresa, mas não tem resposta do ponto de vista da melhoria da qualidade dos serviços e até da própria existência do serviço, porque muita gente hoje não tem a linha do ônibus que passa perto de casa, horários de ônibus são retirados, o desconforto no transporte e também uma passagem para o passageiro muito cara. Então hoje um dos instrumentos que a gente tem para estudar esta possibilidade da tarifa zero foi concretizado e nós estamos muito felizes por isso.